Olá, hoje eu vim aqui fazer um alerta para todas as gestantes que tem tido um aumento da confusão dos sintomas de gripe e resfriado comum com Covid-19. Nas últimas semanas, nós temos presenciado um aumento de casos de Covid-19 no grupo gestante, na população em geral, mas especificamente também no grupo gestante e no finalzinho da gestação. E algo que tem chamado a atenção é que tem sido feita muita confusão com relação ao diagnóstico, ou seja, muitos casos de Covid-19 sendo subdiagnosticado, porque em geral, as pacientes que têm esse tema completo de vacinação, elas têm sintomas leves, que parecem só um resfriado, às vezes congestão, dor no corpo, coriza, e ah não, é só uma gripe, é só um resfriado e não faz o teste da Covid-19. Então, hoje a minha dica para você e a minha informação é, faça o teste da Covid. Gripe, resfriado, Covid-19, eles são transmitidos por vírus diferentes, exigem tratamentos diferentes na gestação. Com relação à Covid-19, principalmente no terceiro trimestre, exige uma supervisão fetal de forma mais rigorosa. Então, é fundamental que o diagnóstico adequado seja realizado. E, além disso, eu quero aproveitar a oportunidade para reforçar algumas medidas. Nesse momento, principalmente no grupo de gestante, que são grupos de risco, nós devemos reforçar o uso das máscaras, né? Nós sabemos que houve uma maior flexibilização, mas para esse grupo, por orientação médica, o ideal é que as gestantes continuem usando máscara nos ambientes, inclusive, aberto pelo aumento do índice de contaminação. Uma outra orientação é com relação à atualização do calendário vacinal. Se você não fez ainda a terceira dose para a Covid-19 e tem mais de quatro meses da última, por favor, atualize o seu cartão vacinal. Uma dúvida que tem sido bem recorrente, eu tenho recebido muito essa pergunta, é com relação à quarta dose no grupo gestante. Ainda não tivemos posicionamento das sociedades de obstetrícia, porém, acreditamos que, em breve, essa orientação virá. Mas o que a gente sabe, já de notícia de hoje, é que São Paulo já começou a quarta dose para acima de 50 anos e para os profissionais da saúde. Então, nós estamos aguardando, assim que houver novas orientações sobre a quarta dosagem na gestação, nós iremos te atualizar. Vacine-se e se proteja, gestante! E aí E aí E aí E aí Obrigado.